Ela tem cara de santa, mas se revelou dentro do elantra Vem cá tranquila, a pampa tem as embãos que pra molhar a garganta Não naima que ela se espanta, quando me olha os olhos brilham Vê que o Mike não apenas canta e te leva pra conhecer outro nível Proposta que pra ti é imperdível, tu não vai ter segunda opção Vê conhecer um paraíso comigo e não tem motivo pra me dizer não Uma noite de atração e fique só por aquela morena Seus olhos no meu estão causando um grande problema Pena de saia pequena, parece que já tava no esquema Daquelas que roubam a cena, senta bem forte e se pena numa sacanagem extrema Proposta irrecusável, hoje você é toda minha Hoje você é toda minha Não é querendo ser pá, mas eu tô implacável Indispensável decorrer dos dias Dos dias Proposta irrecusável, hoje você, você é toda minha Hoje você é toda minha Não é querendo ser pá, mas eu tô implacável Indispensável decorrer dos dias Hoje você é toda minha Ela tem cara de santa, mas se revelou dentro do elantra Nunca tranquila, a pampa tem as embãos que pra molhar a garganta No naipe que ela se espanta quando me olha os olhos brilham Vi que o mic não apenas canta e te leva pra conhecer outro nível Proposta que pra ti é imperdível, tu não vai ter segunda opção Vê conhecer um paraíso comigo e não tem motivo pra me dizer não Uma noite de atração e ficção por aquela morena Seus olhos no meu estão causando um grande problema Pena de saia pequena, parece que já tava no esquema Daquelas que roubam a cena, senta bem forte De ser pena numa sacanagem extrema Proposta irrecusável, hoje você é toda minha Hoje você é toda minha Não é querendo ser pá, mas eu tô implacável Indispensável decorrer dos dias Dos dias Proposta irrecusável, hoje você, você é toda minha Hoje você é toda minha Não é querendo ser pá, mas eu tô implacável Indispensável decorrer dos dias DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas